Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente que você tenha um dia incrível, um dia poderoso, um dia extraordinário. Muito obrigado por acessar esse momento de meditação. De crescimento, de evolução pessoal, entramos em mais um mês. Olha que coisa incrível como o tempo passa e passa voando, né? Já estamos em março. É assustador. E com boas perspectivas, com a certeza de um ano glorioso, extraordinário, nós temos feito as nossas declarações e as declarações de hoje são incríveis. Poderosíssimas, poderosíssimas. E você vai fazer a 22ª declaração comigo e tomar posse dela. Vamos lá? Eu declaro que sempre terei para emprestar, mas jamais tomarei emprestado. Diga isso. Eu declaro que terei sempre para emprestar, mas jamais tomarei emprestado. Estarei sempre para dar, estarei sempre para dar, semeando bênçãos. Declare isso sobre a tua vida, porque esta será a sua realidade. Ter sempre para emprestar, nunca tomar emprestado. Estar sempre por cima e jamais por baixo, por cabeça e jamais por cauda. Sempre para dar, porque é melhor dar do que receber, semeando bênçãos na vida das pessoas. Temos respaldo para isso? Claro que temos. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio 28.12 Vocês emprestarão a muitas nações ou a muita gente e de nenhuma tomarão emprestado. Está vendo? É promessa. Por isso que você tem que declarar isso. Principalmente você que tem tomado emprestado, você que tem feito crédito pessoal, tomado emprestado de família, banco, descontado de duplicata. Não, não, eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Eu estarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Eu vou ter para dar, mas eu não vou ser aquele que vai receber, porque é melhor dar do que receber. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou e seguir cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima. sempre por cima, por cabeça e nunca por baixo. Se está escrito, diga comigo, tem que se cumprir e vai se cumprir na minha vida. Se está escrito, assim será na minha vida. É uma promessa incrível. E existem muitas pessoas vivendo isto. Por que você não vai viver? É para você. Acredite nisso. Mas, para que aconteça, primeiro nós cremos. Nós cremos. A Bíblia fala do crer. Tão somente creia. Creia. Declare. Faça essas declarações. Toma posse delas. E elas vão se cumprir na sua vida. Esta é a vida que Deus tem para você. Diferente disso é que está errado. Diferente disso está errado. Pode até ser comum, mas não é normal. Então, esta é a vida. Diga comigo. Esta é a vida. Este é o resultado que Deus tem para mim. E assim será. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Nós entramos em mais um mês. Quero pedir um mês glorioso. Um mês poderoso. Um mês extraordinário. Um mês de progresso, de avanço. Um mês de prosperidade. Que ela esteja por cabeça. E jamais por cauda por cima. E jamais por baixo. Que ela tenha para emprestar. Mas que ela jamais venha a tomar emprestado. Porque está escrito. Que o Senhor abençoe a obra das mãos dela, Senhor. Para que tudo que ela tocar. Onde ela colocar as suas mãos. Que ela seja abençoada. Que ela cresça. Que ela avance. Que ela prospere em tudo. Que ela seja bem sucedida. Dê a ela um dia. Uma semana. Um mês. Fabuloso. Glorioso. Poderoso. E extraordinário. É o que eu declaro. É o que eu profetizo. E desde já eu lhe agradeço. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Diga eu creio. E eu vou em paz. E assim será na tua vida. Lembrando que amanhã nós vamos para a 23ª declaração. Nós temos aí aproximadamente 29, 30 declarações. Que nós vamos fazer. Cada dia uma declaração poderosa sobre a tua vida. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.